Fala pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Hoje nós vamos fazer um alfajor. Também você pode usar para esse final de ano para você presentear ou compartilhar com a família. Tá bom? É muito simples, rápido e fácil. Tá bom? Então vamos lá para os ingredientes. Bom, você vai precisar aqui de uma caixinha de leite condensado. Nós vamos usar aqui também um coco ralado. Tá? Para esse coco ralado é para decorar. Nós vamos fazer uma decoração de coco. Vamos usar também esse granulado aqui. Esse preto com branco. E claro, o chocolate. E também dois biscoitos, né? Pode ser de sua preferência. Nós vamos usar o biscoito de maria, aquele redondinho. E ele é melhor para fazer os alfajor. Tá bom? Agora nós vamos fazer o nosso próprio doce de leite. Então nós colocamos aqui na panela duas colheres de açúcar. E vamos derreter. Como se estivesse fazendo um caramelo. Isso é para quê? Para o doce ficar da cor igualzinho do doce de leite que a gente compra no supermercado. Se você quiser comprar já pronto, pode. Mas a gente preferiu a gente mesmo fazer o nosso próprio doce de leite. Depois que derreteu tudo. Aí nós vamos acrescentar os 75 ml de leite. E depois uma colherzinha de manteiga. E vamos mexer. Depois que derreteu tudo. Você vai acrescentar a caixinha de leite condensado. Aqui tem que derreter mais. Mexer mais um pouquinho. E agora sim nós vamos colocar a caixinha de leite condensado. Depois que acrescentamos a caixinha de leite condensado. Nós vamos mexer. Na hora que estiver nesse ponto aqui. Já estiver desgrudando tudo da panela. E começar a engrossar. É que está no ponto para tirar da panela. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar num prato. Esperar esfriar. Colocar o plástico filme. E levar para a geladeira. Aqui ó. Já está pronto. Nós estamos colocando no prato. Aí nós vamos esperar esfriar. Você coloca o plástico filme aqui. E depois que estiver totalmente frio. A gente leva para a geladeira. Aí no outro dia. Nós vamos tirar. E começar a rechear aí os alfajor. Aí está vendo? Fica igualzinho o doce de leite que a gente compra no supermercado. Porém na minha opinião. É muito mais saboroso. E também sai muito mais barato. Aí está pronto. Está vendo? Bom. Aí nós vamos usar agora. Nós vamos pegar aqui. O biscoito de Maria. Aí nós pegamos aqui os confetes. Os granulados para enfeitar. O coco. Nós tínhamos aqui também um granulado colorido. Nós vamos usar também. O chocolate para derreter. O granulado preto e branco. E o coco ralado. Aí nós colocamos um pouquinho de coco ralado. Em cima do doce de leite. Nós vamos fazer uma parte com o doce de leite. Com coco. Fica uma delícia. E também você vai precisar de uma bandeja. Com papel manteiga. Que é para deixar os alfajor secando. E não grudar. Olha aqui. Olha a consistência do doce de leite. Agora nós vamos passar aqui. No biscoito. Espalhar ele bem. Gente. É uma delícia esse recheio doce de leite caseiro. É melhor do que se você for comprar. Tá? Não dá tanto trabalho assim não. No máximo 20 minutinhos. Você faz rapidinho. E sai muito mais barato. Principalmente se for para você vender. É... A despesa sai bem menos. Sai bem mais barato que se você comprar aquela lata. Aí ó. E agora. Ela vai colocar aqui o outro biscoito por cima. Aperta um pouquinho. E agora. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui a faca e vai acertar. Tá vendo? Aí você acerta. Deixa bem nivelado. Pra quê? Pra depois a gente mergulhar ele no chocolate. E depois deixar secar. Né? Mas só que antes de secar nós vamos decorar. Aí tá vendo? Você vai modelando. Com a faca mesmo. Pra ficar bem certinho. E agora é só mergulhar no chocolate. O chocolate já tá derretido. Mergulha. Ó. Vira do outro lado. E agora é só deixar escorrer pra tirar o excesso. Aí você pode tirar com garfo, tá? Porque fica mais fácil pra deixar o excesso descer. Tirou o excesso. O que que eu vou fazer agora? Colocar no papel manteiga. Aí quando ele tá molhado a gente vai e decora. Aí usa a sua criatividade. Se quiser esperar secar também. E fazer uns desenhos aí com bico de confeiteiro. Com chocolate branco também pode. Fazer uns risquinhos. Vai aí da sua imaginação. Aqui ela vai colocar o coco. E agora você vai esperar secar. Não precisa levar pra geladeira não. Pode ser lá de fora mesmo. Vamos fazer mais um. Pessoal, enquanto isso. Eu vou convidar vocês. Eu já apresentei aqui em outros vídeos. Este ebook aqui. Trufas lucrativas. Ele é excelente pra você que quer começar a trabalhar com trufas. E lá também vai te ensinar a fazer esse doce de leite caseiro aqui. E lá vai te ensinar tudo. Mas tudo sobre trufa. Desde quando você começar a fabricar. Até vender. Pra você calcular seus lucros. Seus gastos. Vai te ensinar tudo. Então pelo menos clica lá no link. Pra você conhecer. Tá? E também eu vou deixar o link também. Pra vocês conhecerem as maquininhas da Mercado Pago. Que estão em promoção. Que claro que pra você vender. Você vai precisar de uma maquininha de cartão. Então vou deixar o link também. Da Mercado Pago aqui embaixo. Na descrição do vídeo. Então corre lá. E clica no link. De trufas lucrativas. Aí mergulhou no chocolate. Passou de um lado pro outro. Mesmo processo. Tira o excesso. E coloca no papel manteiga. É muito bom trabalhar com chocolate, né? E é uma coisa que você não fica sem vender. Porque todo mundo come chocolate. Agora ela vai colocar uma decoração diferente. Vou colocar aqui um granulado preto e branco. Olha aí como é que fica legal. Isso aí também ajuda a chamar a atenção de criança. Então tá aí. Estão todos decorados. Estão todos prontos. E aí como é que ficou o nosso alfajor. Se você gostou do vídeo. Eu já te peço pra você já ir se inscrevendo no canal. E ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos, tá? Nos ajuda aí. E nos siga também lá no Instagram e no Facebook. Tá aqui. A gente abriu um. Pra gente mostrar o recheio. Como é que fica do lado de dentro. Olha que maravilha. Pessoal, vou deixar um link meu da Amazon e da Shopping aqui embaixo da minha coleção. Vocês aproveitam aí que tem muita coisa legal lá, tá? Com meu link de afiliado da Amazon. E também da Shopping. Então clique aí. Vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Aí ó. O nosso alfajor. Olha como é que fica legal. E agora é só degustar e experimentar. Pra ver como é que ficou. Aí ó. Tem o de coco. Tem o de granulado colorido. Então o recheio vai da sua criatividade. Vou comer o de coco agora. Gostoso. Então tá aí o nosso alfajor. E você pode embalar do jeito que tá aqui também pra você vender. Tá bom? Se você gostou desse vídeo. Então compartilha. Né? E nos ajude aí. Então muito obrigado aí pela sua atenção. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau.